E vamos até o Instituto Médico Legal. Com ele o repórter Douglas Magalhães. Boa tarde, Douglas. Olá, boa tarde, Baretta. Seis corpos foram registrados nas últimas 24 horas aqui no Instituto de Medicina Legal. Corpo masculino não identificado, morte violenta por arma de fogo na rua José Almerino dos Santos, aqui na capital sergipana. Outro corpo não identificado, também vítima de morte violenta por arma de fogo, foi no bairro Tarissoca, no município de Nossa Senhora do Socorro. Luciano Machado de Oliveira, 38 anos de idade, causa mortes ainda não identificada, foi na cidade de Poço Redondo. Edmilson Neres da Cruz, 77 anos de idade, vítima de enforcamento na rua Benjamin Constant, lá na cidade de Itabaianinha. Agora, pouco chegou aqui ao IML, o corpo de um homem veio lá de Itabaiana. Segundo informações, foi confronto com a polícia. Ainda não há identificação do corpo deste homem. E agora, no início da tarde, chegou o corpo do empresário Sadi Jits. Ele participava do simpósio do gás em um hotel na orla de Atalaia. Esse simpósio contava com as presenças do governador Belivaldo Chagas, o ministro das Minas e Energia, Beto Albuquerque, quando, de repente, o empresário atirou contra a cabeça e morreu no local. O fato, inclusive, causou uma grande comoção entre empresariados políticos que estavam presentes no hotel no momento da realização daquele simpósio. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Olha, lamentável o que aconteceu com o Saído. Um grande empresário, há mais de 30 anos, dono da escorial. Uma empresa que vinha sofrendo muitos problemas. Como todos os empresários desse país, os impostos muito caros, muitos problemas, sabe? O cara com a cabeça começa a entrar, ficar em depressão. Porque um homem sério, né? Um homem sério, ele se preocupa. Infelizmente, ele preparou esse dia, onde estavam várias autoridades, para demonstrar aquele repúdio dele contra o que isso tudo está acontecendo nesse país. Lamentável que isso tenha acontecido. Eu, já com 69 anos de idade, eu sei quantos empresários desse país estão sofrendo. Ele aproveitou que tinha ministros, governantes, autoridades ali naquele momento. E representou alguns empresários desse país que sofrem com todos esses problemas que estão acontecendo aí. Um imposto caro, tudo caro, ninguém resolve, trabalhismo, tudo. E ele que estava em processo de hibernação na empresa. Já tinha jogado, já tinha saído mais ou menos 200 funcionários. Já pensou que era debitido 200 funcionários. Não diga se um homem desse dorme. Um homem honesto, 600 pessoas, né? Mas 200 já tinha saído, o resto estava em aviso. Não dorme não, minha gente. Um homem desse não dorme. Um homem desse vive com a cabeça a 300 mil quilômetros por hora. Ele disse, hoje eu vou representar os empresários desse país e vou fazer essa loucura. E fez. Não tenha dúvida. Está ele aí, não é? Na hora que o governador está chegando aí com todos os assessores. Aí foi na hora que aconteceu o tumulto aí. Na hora que ele fala uma palavra. Olha ele aí. Um grande empresário, o Sérgio Pano. Muita gente trabalhou na empresa. Muita gente, aposentados. Outros que ainda estavam trabalhando. Quer dizer, é lamentável. Estou solidário ao Sérgio. Que Deus bote ele em um bom lugar. Que ele foi o marco da representação dos empresários do Sérgio Pano. Que fez essa loucura. Mas fez em favor para que as autoridades desse país pensem antes de fazer o que estão fazendo com os empresários. Viu, Sérgio? Que Deus te bote em um bom lugar. Não tenho intimidade com ele, mas já vê ele em alguns lugares. Um homem pacato, um homem sério. Fez essa loucura. Essa loucura em si. Diz assim, eu vou fazer essa loucura. Eu vou representar o que nós estamos passando nesse país hoje. Já que estavam presentes ministros e várias autoridades. Infelizmente, perdemos um grande empresário. Uma grande figura desse Estado que era o Said. Que Deus bote você em um bom lugar. Viu, Said? Que Deus bote você e que conforte a sua família. Que você representou o marco dos empresários desse Estado. Que estão sofrendo como você. Que passou por isso. Que Deus te abençoe.